Ibsen Outra vez o Gercano atrapalhou, mas o Max conseguiu ficar com a bola Olha o Souza, lance de perigo Bolaço Gol Ibsen Do Flamengo E um golaço do Ibsen A jogada começou, não ia dando certo, mas o toque do Souza É, o Souza do Flamengo briga, reclama, tia, mas olha o calcá que ele deu E o Ibsen chegou cara a cara pra botar no fundo do gol Ibsen Um para o Flamengo, um para o Corinthians